A redução do preço do combustível faz parte do pacote de medidas anunciado pelo governo federal para, por fim, a greve dos caminhoneiros. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia prevê que os consumidores de São Paulo e Rio de Janeiro sejam os primeiros a perceber a redução dos preços do diesel nos postos de gasolina. Isso porque estes estados já promoveram a redução do ICMS. O que o governo está preocupado e está trabalhando para fazer e ter uma solução o mais rápido possível é apresentar uma política de preços ao consumidor. O anúncio foi feito após reunião entre o ministro e secretários do Ministério de Minas e Energia e representantes do setor de combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo. Há questões relacionadas com estoques, há questões relacionadas com impostos. Boa parte dos estados tem diferenças de aplicação de alíquotos de ICMS. Tudo isso impacta a aplicação das medidas. Mas estamos muito tranquilos de que nos principais estados da federação, Rio e São Paulo, já temos condições de ter essas reduções imediatamente. Ao final da reunião, representantes das distribuidoras afirmaram que não terão dificuldades para repassar a redução do preço do diesel nas refinarias para o consumidor final. Existe todo um trabalho agora para que esses estoques sejam de alguma maneira liberados na medida que o tempo vai passando e com isso o produto com desconto possa então chegar à revenda.